Para quem não entendeu, o homem sem chifre é o animal em defesa. Chama! Olha só como ficou Wesley, a pegada mais lacinada, o vaqueiro do piseiro. Chama, chama, chama! Eu era proibó da cidade, curtia bala na piscina, tomava chanô. Tava em carro importado, cruzado e baque, vai fume no bó. Então conheci, baquejado, comprei o cavalo, virei vaqueirão. Agora elas rolam comigo, querendo empinar a venta no meu paredão. Eu era proibó da cidade, curtia bala na piscina, tomava chanô. Tava em carro importado, cruzado e baque, vai fume no bó. Então conheci, baquejado, comprei o cavalo, virei vaqueirão. Agora elas rolam comigo, querendo empinar a venta no meu paredão. E calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ele gosta, rabetar e calma. Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ele gosta, rabetar e calma. Calminha, tenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ele gosta, rabetar e calma. Vinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ele gosta, arabeta Ei, chega daí, ele Jean-Claude Van Damme Nutella, Pé de Bode E Black do Negão Isso é extraordinário, o vaqueiro do piseiro Chama, chama Eu era playboy da cidade, curtia malada Piscina, tomava chanon Andava de carro importado, busado e maca e perfume no morro Então conhecia a vaquejada, comprei um cavalo, um videiro, um vaqueirão Agora elas colam comigo, querem depinar Rabeta do meu alazão e calma Novinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, arabeta E calma Vinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, arabeta E calma Novinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, arabeta E calma Vinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, arabeta Calma, novinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta E calma, novinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta O parceiro D.D. Pescados, vai comigo Neguinho, sou É isso, acessórios, vai comigo Eu na vinha tô gostando de você Não me grito, grito, pensa, espera, vou te dizer Eu sirvo pra dançar, nem pra namorar Meu coração vai, a boca só presta pra matar Eu tô gostando de você Não me grito, grito, pensa, espera, vou te dizer Eu sirvo pra dançar, nem pra namorar Meu coração vai, a boca só presta pra matar E vem dar um rolé, em cima da minha cama Calma, se apaixonar, só se vou bater na onda E vem dar um rolé, em cima da minha cama Não vai se apaixonar, só se atira a onda Onda só se atira a onda Onda só se atira a onda Onda só se atira a onda Não vai se apaixonar que só se atira a onda Essa aqui é a nossa, é mais um dos meninos Olhos sem vergonha, menino Ô, novinha, eu tô gastando de você Não é o jeito que tu pensa, espera, vou te dizer Eu se vou pra casar, nem pra namorar Meu coração ragabundo, só presta pra maltratar Ô, novinha, eu tô gastando de você Não é só, tem uma, não é só Eu se vou pra casar, nem pra namorar Meu coração ragabundo, só presta pra maltratar Vem dar um rolé em cima da minha cama Não vai se apaixonar, só se atira a onda Vem dar um rolé em cima da minha cama Não vai se apaixonar, só se atira a onda Olha, olha só se atira a onda Olha, olhaus sem vergonha Vem, vem, vem Onda só se atira a onda Onda, onda só se fazeira, onda Não vai se apaixonar, só se fazeira, onda Menino, vem aí a tradicional Vê se nos faz, Jolomani, para as pernas do dia Alô, Madu Seu patrão de neve, vai gravando em Jogu Olha a balança, valeu a balança Pode se vergonha Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês seja aqui Sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pertinho de mim E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de vocês Se você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de vocês Sem você não quero mais Ficar Isso é extraordinário No dia ruim ou numa noite fria Eu quero que em todas vocês seja aqui Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de vocês Se você não quero mais Vem me amar 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 Que eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de vocês Se você não quero mais Ficar Grava aí Tão no Cereço Moral de Aracati Isso é extraordinário Apenas diferente O swing pra tocar nos paredões Bora meu patrão Gustavo Barraca Paraíso Canoa tá comigo Isso é sucesso Pra tocar nos paredões Vem com a gente A extraordinária O raquero do piseiro Apenas Pensou que eu ia sofrer e chorar Quando se me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acalma Meu coração sossegou Bebezinha olha só Como é que eu tô assim ó Eu tô bebendo na mesa Lampada de gata E você sofrendo Chorando em casa Ligando e dizendo Que tá arrependido Mas eu não te quero Vem pra rapariga Eu tô bebendo na mesa Lampada de gata E você sofrendo Chorando em casa Ligando e dizendo Que tá arrependida Mas eu não te quero Vem pra rapariga Você quase acabou Com a minha vida Pensou que eu ia sofrer e chorar Você me deixou Mas eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acalma Meu coração sossego Bebezinha olha só Eu tô bebendo na mesa Lampada de gata E você sofrendo Chorando em casa Ligando e dizendo Que tá arrependido Mas eu não te quero Vem pra rapariga Eu tô bebendo na mesa Lampada de gata E você sofrendo Chorando em casa Vai bebendo e ligando Diz que tá arrependida Mas eu não te quero Vem pra rapariga Você quase acabou Com a minha vida Bota a pressão Bota a dor doze Ai Ei Ai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.